E aí Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia. Acabamos de chegar aqui em Caxias. Vamos encostar para sacar as caixas vazias e ver qual é o procedimento para a gente continuar a viagem daqui a pouco. Né meu? Você dorme bicho. Não, depois eu vou contar a história para esse povo. Deixa comigo. O povo pensa que eu só queimo a cara dele, mas não é, Gerardi. Não é a verdade. Eu só falo a verdade. Pegar uma baita chuva ontem à noite, foi só para sujar o caminhão. Estava tão limpinho. Fazer o que, né? Acontece, faz parte do show. Vamos ver agora o que vai carregar. Maçã aqui é mato, hein? Nossa. Pegar uma dessa aqui. Tão muito de sujo. Tem que ser parandinha aqui, massa. Da hora mesmo. A maquininha vai só separando, rapaziada. Olha que da hora. Joga nas caixas e carrega o caminhão. Da hora. Pra próxima. Alinha. Tchau. Teu rosto. Tá. Coisa. Teu rosto. Seu rosto. Vamos lá. Só vai carregar depois do almoço. Então vamos almoçar, né? Porque nós não é obrigada a ficar sem comer também, né? A mão pra comer é com nós mesmo. Sim. Não, não tá bom, ué. Não, não tá bom, ué. Aí, vai passar menos sabor que pronto. Tá bom, ué. Não vai experimentar com nós, eu vou tentar quanto é 20 ou 3. Ah, pronto. Não dá nada, não. Vamos lá então, já volta aí. Vamos lá comer, homem? Se não soltar o freio, se não soltar o freio, não é? Ó, 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 ó. Ah, foi. Naquela ficou um pouquinho, ficou no painel, achei que tava puxado. Aí eu só dei um tatuzinho no pé. Aí, ó. Isso. Deixa comigo, 200 por hora é pouco. É 3.0 isso aqui? Nossa Senhora, ela vai pra cabucar o chão. Sobe até ar. Comer, né, homem? Comer, né? Vai, homem. Como eu disse, de javali, que é tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Não é homem. Javali, lagarto, o que mais? Como é que isso aqui é? O que mais não? Fala aí. Vou dar uma carne de pomba pra vocês aí. Ô, tem que rebaixar esse banco aí, tá muito alto. Eu também tô sentindo isso, cara. Tem uns pegos aqui, ó. Depois abaixa e não sobe, mas aí foi e nasceu. Aí fica bom, né? Oitama da câmera fria. Chega a sair? Massinha da boca. Nossa, tudo maçã? Tudo maçã. Aqui, ó. Maçã, maçã, maçã. Caramba, quanta coisa, cara. Nossa, massa. Ela tá na hora de encher o bicho. Pega na mão raiada que os homens enfrentam aqui. Rapaz, acabar o freio aqui, o estrago é bonito, né? Ah, se acabar o freio, já enfia o barranco aqui, já enfia a cara. Não fica tentando descer, não, porque desce, velho. Você é brava, rapaziada. Ó, aqui é manual, freio motor, 14 por hora. Se deixar embalar, tá pego. Não faz a barranca. Segurando tudo, maungole. Vai ter aquela descidinha, agora empurra e que a curvinha é fechada lá embaixo e faz volta pra trás. Você tem que ver a curvinha lá embaixo, ali é pra... Inclusive o meu caminhão não vira ali embaixo. Não virava, né? Porque era muito, muito longo. Esse aqui vira porque ele é bem mais curtinho. Vai dar um ligo. Mas curvinha. Tem que segurar tudo, hein? Vai embalar o lado de carribando, você vai ficar um paredão de pedra. Aí você escolhe quando você quer. Aí eu prefiro ir para e ir no paredão, Gui. Também. Em Bic. Dentro do estacionário, você joga uma pro carona. E deixa o trem... É isso aí, rapaziada. Acabando descarregar ali, acabei de dormir na tarde, estava com sono lascado. E bota a dormir, viu? Não viu nada. Você sabe por quê, né? Não viu ligar o motor, viu nada. Você sabe por quê, né? Ela quer falar de mim ainda. Você veio dormindo... Ela quer falar de mim ainda. Você veio dormindo de Londrina aqui, vai dizer, velho? Você trabalhou quantas horas ontem? Quatro horas? Não, para de me enganar, vai. Você trabalhou quatro horas ontem só, velho? O resto foi eu. Não, o resto foi eu. Sim. Então, e eu? Umas quatro, cinco no máximo. Rapaz. Olha essa corvinha aqui que é brava, hein? Se o pião errar na mandada... E olha o tanto que desce, o tanto que sobe. Coisa de pedras, ó. Então, é ali e já desce aqui, ó. Ela desce no contra. Vira, sobe lá do outro ladinho. Olha aí. E o pião não pode errar, senão... Vai dar uma ré na trabalha, ó. Abre tudo que dá e vem. E vem. Ah, pega. Olha. Então, ó. Lame pro lado de cara. Chega a dar medo ver o trem comendo pro lado de cara. Mais uma fechadinha. O meu também, pra virar aqui, tinha que manobrar. Ah, duas manobras no mínimo. A diferença, né, bicho? Os metros de chassi mudam muita coisa. A cachoeirinha aí, ó. Vai descer a luz aí. Agora sobe. Agora sobe até... Não querer mais. Agora já dá pra atravessar. Agora pra atravessar a trabalha. Vem carro do Boilá de Rontes. O caminhão tava limpinho, mas já sujou tudo, rapaziada. Aí que tá vindo dois carros aqui. Tudo vermelho lá, bicho. Tem botão aí? Tem botão no manual, homem. Não vai, mesmo assim. Nem no manual não vai, velho. Ele demora muito pra sair, né? Ó. Tá vindo ali. Eu dei o pé já, ele não vai, ó. Ele demora muito pra sair. Esse é o único B.O. do caminhão automático. Não tem resposta, né? Vai. Já foi. De boa. Bora. Vamos te vamos. Depois do dia, aqui em Caxias, vamos embora pra casa. Mas a chegada vai ser no próximo vídeo. Como vocês já sabem, né? Vamos pra casa agora. Carregador de maçã. E tem mais mil quilômetros pra rodar agora. Até chegar em Londrina. Vem com nós, vem com nós. Moleque, cara. Só nas filmagens, ó. Aí sim. Você tá doido. E aí, vamos subindo aqui, ó. Olha lá. Ué, você põe a Paula Vitória pra eu tocar? Como é que é? Você pediu, você põe a Paula Vitória pra eu tocar. E aí, você tava dançando. Você tava dançando até agora. Ó, tava aqui, ó. Você tava dançando até agora. Olha aí. Ai, Tantana. Ai, Tantana. Ai, Tantana. Você tá... Olha aí, que gritinho. Você veio e fez assim ainda. Você tava dançando até agora, não vem não. Não, olha o... Olha o moleque aí, ó. Vai lá. Sai lá. Olha aí, ó. Eu me estreguei. Ai, Raul, Raul. Ué, dança aí com a mãe. Ah, quem dança? Ué, você tá dançando até agora? Não, nem nada pra dançar, não. Será sua vida, viu? É onde você mora. É onde você mora ainda. É onde você mora. Você quiser abrir o vidro? Deixa comigo lá. Você não tá sentindo, não? Você não tá sentindo, não? Você não tá sentindo. Cagou aí, viu? Putz, velho. Ô, você cagou de novo, cara. Eu? Ah, não. De novo. Ué, porque eu não tô aguentando. Nossa, senhora. Meu Deus do céu. Piloto automático e pula. Meu Deus do céu. Minha mãe do céu, velho. Meu Deus do céu. Que que é isso, irmão? Mano, você tá bom, cara. Não. Não dou conta, não. Nossa, bicho. Nossa, a gente tem que tomar. Ah! Nossa, me deu lança. Mano do céu. Credo com a boira. Não, eu vou até finalizar o vídeo agora. Não, depois dessa, pela amor de Deus, velho. Não, rapaziada. E você me mandou deixar o vidro, velho. Por que? Eu não tava conseguindo, velho. Para, velho. Você tá muito bom, rapaz. Olha, olha o assunto. Olha que massa. Que eu tava... Você tá desenganado, rapaz. Você tá agarando o caminhão. Engraçado. Nós tá... Vamos lá dentro do baú, velho. Você vai passar frio essa noite. Você vai ver o seu. Mas tá aqui discutindo. Passa o caminhão. Todo mundo para, você viu? É que, rapaz. Nós tá aqui discutindo. Saiu já. Graças a Deus. Rapaz, chega aqui em mal. Ah, eu não sei, rapaz. Nossa, mano. Eu mandei o seu machado. Por que você tá perto do botão aí? É, é? Ah, é uma distância. Tá no meio do... Ah, velho. Engraçado que nós tá discutindo. Aí passa o caminhão. 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 Não chega de vir, rapaziada. Nossa, eu vou até finalizar isso aqui. Pelo amor de Deus. O homem tá podre. Ah, agora é eu. Até Londrina eu tô lascado. Até Londrina eu tô lascado, bicho. Manda um beijo pro povo, então, tá? Beijo. Obrigado.